Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui neste canal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Senado vota, nesta terça-feira, criação da renda básica de cidadania emergencial. Olha só, o plenário do Senado Federal teve a sessão deliberativa nesta terça-feira, dia 31, de março de 2020, às 16h, para votar o projeto de lei que institui a renda básica de cidadania emergencial, a ser concedida em casos de epidemia e pandemia. O único item da pauta é a PL de número 873, barra 2020, que foi apresentada pelo senador Rodolfo Rodrigues. O relator da matéria é o senador Esperidião Amin. A sessão será feita por meio do sistema de liberação remota à distância. Segundo o projeto, os beneficiários do programa Bolsa Família receberão um benefício especial extra de, no mínimo, R$ 300,00 mensais por pessoa durante seis meses, prorrogáveis enquanto durar a epidemia ou pandemia. Além disso, todas as pessoas listadas no Cadastro Único do Programa Social Cadu Único e todos os seus dependentes com renda familiar per capita a três salários mínimos que não sejam beneficiários do Bolsa Família, também poderão receberão um benefício do mesmo valor pelo mesmo período. O valor máximo a ser recebido por família será de R$ 1.500,00, valor que pode ser aumentado pelo Poder Executivo. Os beneficiários receberão os valores em conta cadastrada na Caixa Econômica Federal. No período da concessão da renda básica da cidadania emergencial, ficarão suspensas as condicionalidades previstas na lei do Bolsa Família. Condicionadas condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias para receber o benefício como o de matricular e manter crianças e adolescentes na escola e o de vacinar as crianças e o de vacinar as crianças de até sete anos. O projeto também autoriza o Poder Executivo a abrir crédito extraordinário para custear a renda básica da cidadania emergencial durante a vigência do estado de calamidade pública. Na justificativa do projeto, Rodolfo diz que a criação da renda emergencial foi inspirada em sugestão do professor Marcelo Medeiros, economista e sociólogo da Universidade de Brasília, especializado em estudos sobre desigualdade e renda. O senador lembra também que a ideia de uma renda básica da cidadania teve origem em proposta do ex-senador Eduardo Suplicy. O projeto de Rodolfo até altera a lei de número 10.835-2004, que instituiu a renda básica no Brasil, mas nunca foi regulamentada. O projeto que deu origem a essa lei foi apresentado pela Suplicy na PLS 266-2001. Esta crise é a oportunidade de corrigirmos falhas da nossa Seguridade Social Constitucional, notadamente em seus financiamentos regressivos e a desproteção dos trabalhadores informais. De acordo com o Ministério da Cidadania, o Cadu Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica desta população. O cadastro existe desde 2003 e serve para a seleção das famílias de baixa renda a serem beneficiadas por programas federais, como Bolsa Família, Tarifa Social, PN, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, entre outros. Também é usada em programas de estados estaduais e municipais. Então, está aí mais um projeto muito bom para quem tem aí o Bolsa Família, que é a PL de número 873-2020. Então, vamos ficar aí na expectativa do que vai acontecer aí com essa PL. Qualquer novidade, qualquer informação estarei trazendo aqui para vocês, tá bom, meus amigos? Um grande abraço, até o próximo vídeo e lembrando, fique em casa se puder. Se precisar trabalhar, que Deus te acompanhe e te proteja sempre, todos os dias, tá bom? Um grande abraço e até lá!